E o pagamento do PIS-PASEP deste ano começa nesta quinta-feira. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada. E ainda exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2016. O valor do abono varia de R$ 79,00 a R$ 937,00. Outras informações podem ser conseguidas pelo telefone 158 do Ministério do Trabalho.